Vem comigo assim, lá! Depois apaixonados Julieta e Romeu Naquela noite encantada E pra Lua dos Amandis Pelo do Márcio e essa hora Pra esse amor eternizar Mas num passe de mágica Você desapareceu O Eclipse Maldito O Enquanto se perdeu E o meu coração partido Foi sofrendo e foi sofrendo Tentando te encontrar Na madrugada Fria madrugada A Lua me traiu Acreditei que era pra ler A Lua me traiu Fiquei sozinho Me louvar por você Não consigo te esquecer Apaixonada por você Não consigo te esquecer Ah, ah, ah Apaixonada por você A Lua me traiu Vai! A Lua me traiu Pedi pra Lua dos Amandis Pelo do Márcio e essa hora Pra esse amor eternizar Mas num passe de mágica Você desapareceu Um Eclipse Maldito Um Eclipse Maldito Fiquei Fiquei sozinho 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 fazer feliz Sei que eu não sou nada mais do que ninguém Mas se o seu amor é meu, meu, é seu também Essa é por os apaixonados Vai dançar bem coladinho Nossa história também Tem um lado bom do amor Só nos julga quem é perfeito e nunca errou Entender o amor Só quem ama é capaz O que a gente passou De ruim que não volte mais Eu sei ninguém escolhe um grande amor Nem erra por querer ou quer sofrer nem sentir dor Foi Deus ou o destino que juntou O amor Você e eu O que aconteceu Morreu Passou Eu te quero Do jeito que você me quis E eu espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas se o seu amor É meu, meu, é seu Também Eu te quero Eu te quero Meu amor É meu, meu, é seu Também Eu te quero Eu te quero Eu te quero Eu te quero Nada pra comparar Dentro e fora do mundo O que eu sinto Por você O meu coração Cheio de paixão Grita teu nome Onde quer que eu vá Eu sonho com você Choro por você Porque eu nasci Pra viver com você O meu coração O meu coração Cheio de paixão Grita teu nome Onde quer que eu vá Eu sonho com você Choro por você Porque eu nasci Pra viver com você Pra viver com você Pra viver com você O maior e o maior e o maior e o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e o maior 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 Não sai daí não, porque no próximo bloco tem mais bate-papo e música com a banda Acalipso. A gente volta rapidinho. Segura a Ana Paula. Sábado que vem tem mais da Y aqui, não é do Pará, não perca. Sábado que está no estado do Pará, é o Acalipso que chegou para ficar nesse swing. Você também vai entrar, mexeu o pezinho e vai soltando todo o corpo de vez. Depois me abraça com carinho e a gente pode fazer tudo outra vez. Tem que ir à vontade pra rodar e pra girar no salão. E essa canção vai mexer com você e com o seu coração. Não para não, vem cá, me dá a tua mão, quero que senta a dar essa emoção. Cavalo manco agora, eu vou te ensinar. Isso é muito, mas você só vai encontrar no Pará. Não para não, vem cá, me dá a tua mão, quero que senta a dar essa emoção. Cavalo manco agora, eu vou te ensinar. Isso é muito, mas você só vai encontrar em Belém no Pará. A música mais pedida do fã clube é essa aqui que a gente acha que nunca tocou. E eles começam a acompanhar também, vai. A música mais pedida do fã clube é essa aqui que nunca tocou. A música mais pedida do fã clube é esse dia que nunca tocou. A música mais pedida do fã clube é essa aqui que nunca tocou. Obrigado.